O ministro Flávio Dino da Justiça disse hoje à CNN que o Ministério da Justiça não negou a entrega de imagens de câmeras de segurança para a CPM do 8 de janeiro. A declaração veio depois de o presidente da comissão, deputado Arthur Maia, afirmar que vai acionar o Supremo Tribunal Federal caso o Ministério da Justiça não envie os arquivos em até 48 horas. A apuração é da âncora Raquel Landim. Flávio Dino disse que a pasta não entregou as imagens porque o compartilhamento de provas de um inquérito policial não é decisão que caiba ao ministro da Justiça e sim ao Poder Judiciário. No ofício enviado à CPMI, o Ministério afirma que o requerimento das imagens deve ser encaminhado à autoridade responsável pelos inquéritos.